Fala galera, beleza? Daquinhos do Narnia, de volta com mais Street Fighter 6 aqui no canal. E hoje eu vos trago um vídeo especial com partidas contra a CPU no nível mais difícil, o nível 8 da máquina de Street Fighter 6. Beleza? O nível 8 e o nível 7 também estão bem difíceis, mas são muito bons para você treinar, tá? Se você já tem experiência com jogos de luta, experimenta nesses níveis mais difíceis. A máquina por default vem no nível 4, que é o nível médio, normal, tá? Se você for achando muito fácil, vai alterando o nível de dificuldade depois aí para você experimentar e já ficar preparado para lutar contra os seus adversários online quando o game chegar aí no dia 2 de junho. Eu já postei aqui muitos vídeos de partidas na beta, na segunda beta fechada que teve aí do Street Fighter. E também já postei o modo World Tour na live passada, dá uma olhadinha aí no canal que tá bem legal, tá? No modo geral, assim, eu acho que o Street Fighter 6 vai vir bem completo, já com vários modos de jogo para a gente experimentar, né? Modo online, casual, World Tour, que é tipo um RPG de luta. Vocês devem conferir aí. Se você não está familiarizado com os jogos de luta, com certeza vale a pena você experimentar a demo para você ver, né? Com seus próprios olhos, para jogar, para sentir realmente como ela está, tá? Não adianta você assistir um vídeo e você tem que experimentar. E ainda por cima também está mais fácil agora para você jogar. Você tem à disposição o modo dinâmico, né? Moderno, dinâmico e o clássico. O clássico é para quem já joga das antigas, os jogos de luta, que exige que você faça magia, Shoryuken, duas magias para fazer um especial, pode fazer seus combos, tudo manualmente. E o modo dinâmico e o moderno são tipo, você pressiona para frente com um botão, ele solta um golpe automaticamente e por aí vai, tá? Por outro lado, com outro botão ele faz outro golpe, etc, etc. Então, é melhor você ir selecionando os modos de jogo, né? Se você não tem experiência e vendo com qual deles você mais se encaixa, com qual você mais se identifica, né? Então, é isso, galera. Eu vou deixar vocês com essas partidas aqui. Eu gostei muito, estou gostando demais do Street Fighter 6. É claro que eu sou fã já de longa data, jogo desde Street Fighter 2 lá em 1992, se eu não me engano. É, é isso. E depois venho acompanhando todos os Street Fighters até hoje e sou muito fã. E eu tenho, eu posso dizer que pelo andar da carruagem, o Street Fighter 6 tem tudo para ser melhor do que o Street Fighter 5, tá? Principalmente em termos de conteúdo no lançamento, a diversidade dos personagens, as mecânicas mesmo do jogo. Então, por favor, experimente para tirar suas próprias conclusões. Beleza? Bora para, acho que eu já falei um pouco demais aqui, bora para as lutas então. Beleza? Bora para as lutas então. Pay attention Não vale Goryu 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 R poko A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um comentário aí galera, essa nova mecânica, na realidade não são novas mecânicas, são mecânicas de outros Street Fighters antigos, todas misturadas aqui, que a gente pode ver. Ele tem aquela porrada que ele dá com tinta, que a gente carrega e solta, que é o Drive Impact, essa que o Hugh fez agora, tem a barra de Drive lá em cima que você usa pra fazer vários movimentos, que é o Drive Impact, o Drive Rush, que é onde sai essa sombra verde de trás do personagem, você pode dar uma corridinha e continuar batendo, como se fosse um combinho assim do Mortal Kombat, você pode estender o seu combo e ainda emendar com um especial no final. E o Parry, que agora você pode usar a qualquer momento também, segurando o triângulo e bola, defende todos os ataques, claro que não os golpes super especiais, né, e os ultra. E depois tem a barra ali embaixo, tradicional, que você acumula os três níveis pra suportar o especial, tem o especial nível 1, nível 2 e nível 3. Então eu acho que vai ficar bem interessante aí, nas partidas, porque cada um vai poder utilizar da melhor maneira que achar, né, como achar melhor utilizar. Se você é uma pessoa que gosta mais de defender, você vai usar ela mais pra defesa. Se você gosta de atacar, você vai, óbvio, botar pressão no seu oponente, utilizando essa barra. Então vai ser, vai ser, não, já está sendo bem interessante ver o Street Fighter 6 indo por esse caminho. Tem tudo pra ser um grande jogo de luta. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.